. 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 Estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem por favor comentem, deem um like, compartilhem Inscrevam-se no canal Vamos almoçar aqui no Chapão, restaurante e lanchonete Estamos no município de Sertanópolis A caminho de 1º de maio Aqui estão as melhores terras do Paraná E uma das melhores do mundo Essa terra serve de adubo para qualquer outra terra mais fraca Agora a caminho de 1º de maio E de uma outra venda que tem aqui para frente Chamada IBC, alguma coisa assim Estamos agora a caminho de Bela Vista do Paraíso Entrada de Bela Vista do Paraíso Vindo de 1º de maio Estrada de Bela Vista do Paraíso A Londrina Olhem só pessoal Lá 1º de maio Do lado da represa Estamos em 1º de maio 1º de maio Estrada de Bela Vista do Paraíso Estrada de Bela Vista do Paraíso Vai lá, vai lá Estamos saindo de Biasi A caminho de 1º de maio Estrada de Bela Vista do Paraíso 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 Chegamos no trevo aqui de Bela Vista para Londrina. Aqui é o Rancho do Gaúcho, Balboa. Aqui é a Cocamar Máquinas. Gente, tem um monte de máquinas aqui, colheitadeiras, tratores. Da John Gerr. Estamos chegando no trevo do Catuaí. Agora já estamos praticamente em casa, na rodovia BR-369, sentido Cambé-Rolândia. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Inscreva-se no canal.